Eu, como fã de God of War, eu tenho certeza que vocês, como fãs também, já se questionaram. Por que Jormungandr, sendo uma cobra gigante que envolve todo o planeta, por que ela nunca foi vista no mundo grego? Qual seria a consequência se Atlas soltasse o mundo dos seus ombros? E a relação de Helios com o Sol? Aliás, os deuses gregos e os deuses nórdicos, eles compartilham do mesmo Sol? E o final do God of War 3? Todas aquelas consequências pelo fato do Kratos ter matado todos os deuses. Por que isso não atingiu o mundo nórdico? O diretor, Corey Barlog, já esclareceu que as mitologias estão no mesmo universo, no mesmo planeta, separadas geograficamente. Mas espera aí, se elas estão separadas de forma geográfica, por que todas essas incoerências? Fala, galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo de God of War. Agora vocês ficaram curiosos, né? Fato é que tem uma nova descoberta. Bom, eu fico pensando se é realmente uma nova descoberta. É uma nova descoberta, só que o Corey tinha falado isso em alguns eventos. Que ele foi, o Corey Barlog, o diretor de God of War. Só que existe uma pegadinha aí quando ele diz mesmo planeta, mesmo universo, que eu vou explicar certinho para vocês. Isso muda tudo o nosso entendimento com relação ao universo de God of War. Fica bem tranquilo você aí que de repente não gosta de teoria, porque isso é um fato comprovado, interessantíssimo. E eu tenho certeza que o conteúdo vai agregar. Vamos lá, pessoal? Só que antes, não esqueçam do like para fortalecer. Sejam bem-vindos os novos inscritos. E ativem todos vocês o sininho das notificações. Vamos lá, pessoal? E antes da gente começar, eu gostaria de recomendar para vocês o meu canal de cinema, que é um projeto fresquinho do pai, que está agregando muito para mim como produtor de conteúdo na internet. No momento que está saindo esse vídeo de God of War, a gente está fazendo uma cobertura lá sobre o filme Joker de 2019, o Coringa e também Malévola 2, beleza? Conto com o apoio de vocês. O painel perdido do Tyr teve um impacto gigantesco na nossa vida como fãs de God of War, quando a gente viu que o Tyr viajou entre os reinos, entre as diferentes mitologias. A gente já conhecia o mundo grego, inclusive o Kratos reconheceu o símbolo ômega, inclusive no vault do Tyr tinha lá um vaso com o Ghost of Sparta, o fantasma de Sparta ali, ilustrado depois do seu atropelamento pelo panteão grego. Inclusive itens do Egito, mitologia japonesa, entre outras. Uma pergunta também que habitou as nossas cabeças é como o Tyr fazia essas viagens. Por que só o Tyr também podia fazer essas viagens? Tinha esse interesse. Por que não o Odin, por exemplo, que é faminto por conhecimento, por profecias, gosta de acumular poder? Por que, por exemplo, Odin não fez essas viagens a outras mitologias? Um detalhe interessante é que o Odin só conhece o fantasma de Sparta através do mural dos gigantes. Quando ele traiu os gigantes, tentando lá fazer um acordo com o Mjölnir, ele viu através das visões do gigante o fantasma de Sparta. A Freyja era uma outra deusa que disse que conhecia o fantasma de Sparta de outro reino. O Mimir, que tinha um conhecimento sobre o Tyr. E a Laufey, que tinha uma amizade bem próxima com o deus da guerra Norde. Aliás, como isso pode acontecer? Dois deus da guerra? Já tinha o Ares, que depois que o Ares morreu foi substituído pelo Kratos. E agora a gente tem dois deus da guerra no mesmo mundo? Como é isso? Vamos lá que eu quero que vocês reparem nessa imagem. Essa imagem foi capturada através do modo foto do jogo em uma das paredes quando a gente enfrenta esse subchefe. Reparem que a gente vê um barco. Sempre quando a gente via o Tyr viajando, ele estava em um barco. E a gente vê diferentes planetas. Agora prestem bastante atenção nessa entrevista do diretor, o Corey Barlow. O que eu ia falar sobre é que todas as mythologias do mundo são meio como esse Hubble Telescope. Eles são como galáxias, que estão divididos em um universo. E o mundo é o universo. E todas as mythologias são histórias de várias culturas do mundo todo o mundo. Começando no início do tempo e estrelando todo o mundo. So, at any given time, all the mythologies exist together concurrently. And they are simply separated by geography. So, it was important because some people had the conception that, Hey, Kratos, at the end of God of War III, destroyed the world. Well, he destroyed what they believed the world was in Greece, which was their world. Everybody believed their world was the only world. In fact, we still believe that today. Matamos a charada, velho. Corey. Quando o Corey diz mundo, mesmo mundo, mundo quer dizer universo. Foi por isso que, praticamente dois anos depois do jogo lançado, estava confundindo a nossa cabeça. A mitologia grega e a mitologia nórdica existem no mesmo mundo. Mundo que significa mesmo universo, partes diferentes, outros planetas, outras galáxias. Quando o safadinho do Corey diz separadas geograficamente, não é separadas geograficamente no mesmo mundo. Por isso que os deuses gregos não viram a Eurungandr. Por isso que as consequências do final do gol 3 não afetaram o mundo nórdico. Por isso que se o Atlas soltar o mundo, não vai ter uma consequência no mundo nórdico também. O problema é que, de acordo com essa entrevista, essa apresentação do Corey Barlog, falando um pouco mais sobre God of War, os gregos acreditavam que o mundo deles era apenas um mundo. Só aquele mundo existia. Ele fez até uma comparação com a vida real. Quando a gente olha esse painel, a gente vê, inclusive, acreditamos, os lobos, Skull e Hatt, que buscaram o Kratos, a gente acredita, de acordo com o livro, lá na mitologia grega. E eles estão buscando o Sol e a Lua. Então, os lobos, eu acredito que eles podem circular entre os universos. Consequentemente, entre os panteões. E tá aí um fato, de repente, do porquê foram eles, com uma mulher, que foram lá buscar o Kratos na mitologia grega. A gente vê na imagem, inclusive, um javali, que pode ser o Hildes Vini, que é o javali da Freia. Agora, como o Tyr tinha esse conhecimento? Como o Tyr viajava entre as mitologias? A gente, olhando aqui no painel, quando a gente olha os diferentes tipos, os símbolos que representam diferentes mitologias, a gente percebe que o Tyr tá, parece que no meio do universo, né? Parece que ele passou por um portal, tudo azul, e a gente vê as estrelas, como se o Tyr estivesse vagando no universo. Tem uma outra imagem do Tyr também, que a gente vê as estrelas, né? Ele tá num lugar normal, e o barco está do lado do Tyr, e ele tendo contato com outros povos. Eu creio que até por conta disso, a escolha do nome, né? God of War, e não God of War 4, ou God of War alguma coisa, assim como Assassin's Creed faz. Assassin's Creed Odyssey, Origins. Olha só isso, o painel que faltava sobre Tyr. Odin deve ter roubado. Por quê? Ele sempre tem motivos. Eu posso olhar? Ora, mas que surpresa. Por quê? O que significa? Não faço ideia. Não é uma surpresa? Cabeça. Bom, esse é o Tyr. Viajando de algum jeito. Pode ser magia. Mas o que os gigantes têm a ver com isso, pra fazer um santuário? Acho que não está muito claro. O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas. Símbolos de outras terras. Significam... Guerra. Sim. Como... Este aqui eu conheço bem. Os olhos, eles são joias, como os seus. Deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes. E leve mais perto. Interessante. Muito interessante. O que é isso? São projetos ocultados por Tyr para que só ele tivesse acesso. E os poucos em que os gigantes confiavam. Bem debaixo do nariz de Odin. Eu prometi levar vocês aí outro, Hine. Como assim, cabeça? Dizem que não tínhamos opções. Não entende, cara. Odin nunca desistiu e a gente também não deveria. Ele sabia que tinha uma pista aqui, mas nós que encontramos. Este projeto é pra chave de alguma câmara que Tyr escondeu. Não sei onde vamos parar ou o que tem lá, mas é um caminho. Como faremos a chave? É melhor pedir pra um anão. Aquele símbolo na porta do templo é um monte de runas juntas. Paz, unidade, esperança e outras coisas. Então eu acho que o Corey falando nesse painel da GDC esclareceu demais esse nosso entendimento do universo do Goal. Como as mitologias acontecem, a galáxia, os diferentes planetas. E principalmente as incoerências, que a gente tentava buscar explicação. Já que o universo de Goal é bem contado, a gente encontra bem poucas, pequenas falhas. Já que a gente gosta de jogos, filmes, séries que estabeleçam esse universo. Colocam as regras dentro desse universo e a gente passa a acreditar nelas. A partir da hora que essas regras são quebradas, a gente passa a acreditar menos na história dessa obra. Então agora a gente entendendo que diferentes mitologias separadas geograficamente significa no mesmo universo, esse universo sendo o mundo e as mitologias separadas por diferentes planetas. Bom galera, mas por enquanto é isso. Agradecer demais o Capitã Cuba que participou dessa teoria, assim como a galera do Reddit. Nossa comunidade de God of War é 10. Obrigado a todos. Vou deixar na descrição aí o nome de cada um. Eu estou muito empolgado para essa nova temporada de vídeos de Goal. Fiquei feliz aí com o resultado do vídeo sobre a lâmina do Olimpo. E a gente vai trazer mais descobertas nessa temporada de vídeos do jogo. Então peço que vocês apoiem através do like. E agora eu vou jogar um pouco mais de God of War e tentar prestar mais atenção, enxergar de forma diferente, por uma outra ótica, essas viagens do Tyr. Quem sabe a gente descobre mais alguma coisa enquanto a gente segura a ansiedade para o próximo jogo. Tá bom pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre God of War e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir. Galera, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.